Fala meus nerds e minhas nerds, como vocês estão? Hoje o nosso CN Explica vai ser sobre Hatchcon, uma palavra que muitas pessoas podem usar, ou você pode estar usando aí do outro lado, e não saber o que significa mas o que realmente significa Hatchcon? Eu vou falar pra você agora. Hatchcon significa continuidade retroativa que em inglês significa Retroactive Continuity. Olha que chique esse inglês, meu Deus do céu. É basicamente a alteração de fatos pré-estabelecidos em uma continuidade de uma produção. Basicamente isso. Muitos filmes e séries acabam usando e você já pode ter visto um Hatchcon acontecer, só não deve ter identificado pra não saber o termo ainda. O Hatchcon é basicamente utilizado pra spin-offs ou alterar algumas coisinhas. Se você não sabe o que é o spin-off vou deixar o card aqui em cima, você clica e vai direto pro vídeo que eu expliquei direitinho o que é o spin-off. E se você já sabe, já é de casa, já tá aqui no canal tempinho, já deve saber então vai conseguir se familiarizar mais com o conteúdo do dia agora. Enfim, muitas editoras como a Marvel e a DC elas acabam usando vários editores diferentes e a cada edição é uma história diferente. Pra algumas produções, pra algumas HQs que acabam saindo, é muito bom. Pra outras não. Ou seja, use o Hatchcon com sabedoria. Você que está escrevendo uma história. Segura a onda. Um exemplo bem claro do que significa o Hatchcon é Capitão Marvel. Porque você vê a origem de Vingadores totalmente diferente contada de uma maneira totalmente inovadora e até o nome que eles deram pra iniciativa Vingadores veio da Carol Danvers segundo o Capitão Marvel. A gente não sabe porque são outras versões. A gente tem duas versões praticamente de como Vingadores realmente aconteceu. Fora que também tem o estim... Estim... Fora... Estimador... Fora que também tem o Exterminador do Futuro, que acaba eliminando todos os outros anteriores só com o Hatchcon. E também tem o X-Men Dias de Futuro Esquecido, que é basicamente Hatchcon o filme. É isso. Se você não assistiu, assista aí. Você vai conseguir entender direitinho o que é Hatchcon real. Bom, se você tem mais alguma dúvida comenta aqui embaixo. Se você tem um termo que você não conhece e quer que a gente explique aqui no canal comenta também. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal aperta no sininho deixa like comenta deixa like comenta bom, é isso. Basicamente isso. Conto com a sua ajuda aproveita já manda no grupão do WhatsApp a gente tá de quarentena já puxa o assunto com a família pergunta se alguém da sua família sabe o que é Hatchcon compartilha com a gente e até o próximo episódio meus nerds e minhas nerds.